E pra gente fechar com um pouquinho de fofura por aqui, tem imagens muito bacanas de um gatinho vesgo de pelagem cinza. Ele que conquistou aí uma legião de fãs por ter essa aparência única fofa, parecendo aí um desenhinho animado. O nome dele é Fédia, que é apelido dele. Tem quatro aninhos, foi adotado pela russa Natália Zadonova. Ela contou em uma entrevista recentemente aqui ao jornal britânico Daily Mail, que encontrou o bichinho em um estado crítico no quintal de casa. Em 2020, ele que nasceu com um distúrbio de coordenação e tinha dificuldade pra se mover, mas, no entanto, aí com todos os cuidados, quatro anos depois, ele tá melhor do que nunca e ganhando cada vez mais fãs ao redor do mundo. A tutora conta que teve até receio em postar fotos deles na rede social no começo, mas que de cara percebeu como todo mundo amava os videozinhos dele, trazia também muita alegria pros seguidores. E o perfil do Fédia mesmo agora tem mais de 300 mil seguidores. Isso só no Instagram e por lá a Natália compartilha conteúdos do dia a dia do gato muito fofinhos. Fica aí então com essa fofura. Vocês encontram os vídeos deles no Instagram. É só digitar lá no Google, aí o arroba Fédia underline Cote, que você fica aí com essa imagem fofa que a gente também usa pra ir encerrando o nosso Flash Wall aqui. Agradeço imensamente a sua participação, a sua companhia e te aguardo na quinta-feira em mais uma edição do nosso Flash Wall às quatro da tarde. Gente, um beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.